Música Tá, gente, mas a gente não pode ir sem a Bianquinha, a gente é o menor número Mas a gente tem que tentar, né? A gente não pode desistir agora, olha o tanto, tudo que a gente passou pra agora, na batalha final, desistir É, só porque a Bianquinha sumiu, a gente não vai poder desistir Ai, gente, a gente é muito fraco, a gente não aguenta com a Adrisa Mas a gente tem o Murdoch, a gente tem que tentar, a gente não pode ainda desistir Mas a gente, Sala, não é que a gente... Fugir não é a solução, não A gente não pode sentar sem a Bianquinha Mas o que que é isso aqui? É o seguinte, Murdoch, a Bianquinha sumiu e a gente não consegue lutar sem ela Resumindo, o melhor que a gente tem pra fazer é desistir, Fugir Não, mas a gente tá em maior número, a gente pode conseguir? É, eu já falei pra elas, Murdoch, a gente não pode desistir Eu não vou deixar o Juninho e o Super F lá sem ao menos tentar, sabe? E eu tenho certeza que a Bianquinha também não Às vezes ela tá até esperando a gente lá Não tem outra maneira A gente vai ter que lutar sem a Bianquinha Oi, Super F, só vim te dar um recado Então fala, hoje eu irei derrotar todos os seus amiguinhos Com a Bianquinha, você não pode Ela é muito mais forte que você Será mesmo? Volta aqui, Adrien Adrien, não dê a resposta pra mim Deixa, ele não vai conseguir Olha, pelo visto você recebeu meu recado, né Murdoch? Sim, recebi Mas por que você mudou o local? Ai, não importa Olha, daqui a pouco meu pai chega Vamos só esperar um pouquinho, tá? Sofia Eu acho que a gente pode resolver isso de outra maneira Fala com o Adrien A única maneira é essa A gente quer conquistar o mundo Mas vocês estão no nosso caminho Vai, Murdoch Vamos derrotar ela Antes que o Adrien chegue Vamos Se derrotar ela, só vai faltar ele, meu Deixa que eu resolvi Por que eles estão começando sem mim? Adrien Deixe eles fora disso Eu vou lutar com você Sabe que não consegue sozinho, Murdoch Na verdade, nem com eles Relaxa, Murdoch A gente te ajuda Acham mesmo que vão conseguir? Isso é o que veremos Vocês são muito fracos Não vou perder mais tempo com vocês Bianquinha Eu vou acabar com você Igual eu fiz com seus amiguinhos Eu não vou deixar você machucar eles Pai Pai Cuidado, filha Pai Nós voltaremos, tá? Vocês estão bem? Sim Sorte que a gente tem você, né, Bianquinha? Vamos embora Vamos embora Alentino Posta, por favor? Eu queria pedir desculpa a todos por ter demorado hoje É porque enquanto eu estava caminhando mais cedo A Sofia me ameaçou Oi, Bianquinha Então, o meu pai falou pra te avisar Que se você aparecer lá hoje É claro que eu vou Eu não tenho medo de vocês Calma, posso falar? Então, se você aparecer lá hoje Você nunca mais vai ver o seu paizinho E aquele amigo de mim É isso Bye E por que você não me avisou? Não tinha o que eu fazer Agora Deixa eu ver se meu pai e o Júnior também É, a Bianquinha abriu mão de tudo pra salvar a gente Colocou em risco até o pai dela e o Júnior É, você tá certa Só que eu acho que ela não confiou muito, sabe? Na ameaça do Adrien É, pode até não ter confiado Mas que a gente teve sorte Olha, se ele ganha Ele ia ter semeu com os dois É, mas o importante é que esse monstro perdeu, né? Graças a Deus Agora é torcer pra que o Júnior e o Super F estejam bem Não, 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 não Júnior, eu não sei onde eles estão A gente já procurou eles por todos os lugares Pai, Júnior, que bom que vocês estão bem Vanessa, que bom que você tá bem Cadê a Bianquinha? Eu quero dar um abraço nela Ela foi atrás de vocês Só um portal de brincadeira Ela deve estar lá no quarto me esperando Eu vou com você, meu amor Então vai lá Ué, maninha, por que você tá chorando? Nós perdemos eles pra sempre, mano Perdeu não, filha, nós estamos aqui Pai, Júnior Obrigado por salvar a gente, meu Isso quer dizer que nós conseguimos? Nós não, filha Você conseguiu Obrigada Bom, como todos já sabem O Super F também foi capturado pelo Adriano E o próximo Pode ser você Você Até mesmo eu Portanto Não devemos vacilar A gente tem que ficar esperto Mas Murdoch, ele é muito mais forte do que a gente Só a vontade pra nos salvar Eu tenho uma ideia Por que a gente não foge pra bem longe daqui Onde o Adriano não possa nos achar? Vocês dois são muito covardes Essa não é a solução Covarde é a gente Ah, para Você até ouve E tem uma dor do mal, bonitão Ana, espera, né? Agora não é hora de brigar Muito menos de fugir Tá Ei, ei, espera Não sai ainda não O último vídeo tá super legal Então corre lá assistir Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau Tchau